Adulteração 2, o nome da operação realizada por policiais civis e à frente a Polinter, que tem como delegado Armandinho. Armandinho, qual é na realidade a principal missão desta operação? O objetivo foi, além de cumprir as ordens judiciais, de buscar provas dos crimes que esses indivíduos que estavam sendo investigados pela Polinter vinham praticando. Dez prisões, homens já conhecidos da polícia? Alguns deles já, outros já vêm sendo investigados em alguns inquéritos que estão tramitando na Polinter, tem um deles que responde já a mais de um inquérito. Então, para a polícia, já eram indivíduos já conhecidos com todos deles com prática criminosa. O que a polícia vai fazer com esses carros apreendidos nas mãos desse pessoal? Todos eles, inicialmente, serão vistoriados para ver se se identifica algum sinal, algum vestígio de adulteração. Nesses casos, se encontrar nessa averiguação preliminar, algum vestígio de adulteração, eles serão encaminhados para a perícia, para que seja examinado pelo perito e emitido um laudo. E esse documento será acostado aos autos e a pessoa com quem o veículo foi apreendido vai responder por esses crimes. A polícia já pensa em fazer a operação 3? Porque essa é a de número 2. Mas a Polinter não vai parar. Encerrando essa parte, nós vamos dar continuidade a outras investigações. Inclusive, cumprindo outras ordens judiciais que ainda estão por serem cumpridas. Tá certo. Adulteração 2. Na lente. E toma a tela da TV Antena. 10. Cumprindo outras ordens judiciais que ainda estão por serem cumprindo outras ordens judiciais que ainda estão por serem cumpridas.